Mexeu com o cara errado? David é um matemático americano. Ele se mudou para a cidade interior em que a esposa Amy cresceu na Inglaterra. A ideia era levar uma vida mais tranquila. Mas de cara a coisa parece tensa. Há desemprego, a maioria vive na miséria e os jovens estão viciados em álcool. Mas o pior está na inveja que sente o ex-namorado de Amy. Ele é uma liderança local bastante barra pesada. E aos poucos convence outros homens de que David é o cara que roubou a menina mais bonita da cidade. Ou seja, pouco importa a escolha de Amy. O importante é destruir David. O clima vai ficando mais tenso, David é cada vez mais ameaçado. O pior episódio, porém, é quando o ex-namorado encontra Amy sozinha. Ele é a violenta e a força se relacionar com seus amigos. O clima que se dá com David sendo encurralado em sua própria casa. Mas depois de tanta agressão, ele explode contra todos em uma fúria assassina. Parece aquelas histórias de mexeu com o cara errado. Mas o filme Straw Dogs, ou Sob o Domínio do Medo, é mais sobre a luta radical por sobrevivência. Tipo um rato que quando acuado pelos gatos, vai ao ataque numa luta de vida e morte. E aí E aí